É isso aí galera, tamo de volta com mais um vídeo aqui de Far Cry Primal E agora a gente vai dar continuidade, né? Qual é a nossa próxima missão aí? Será que dá pra melhorar alguma Oca aí? Só as drogas Caramba É a cereja Caramba 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 Quando eu acerto eu não saio. Caramba, não para de vir! É um atrás do outro. Alguém está colocando... Acho que está indo para frente. Caraca, gigante! Siga a estátua da Mulher de Pedra. Caraca, gigante! Ela está fazendo um caminho na montanha. Ela abre o caminho na montanha, detona todo o gelo, mas no chão as flores ficam intactas. Caraca, gigante! Ela está muito grande, eles não dão quase dano nenhum. Ah, quando ela bate na parede ela também causa dano. Caraca, gigante! Caraca, gigante! Caraca, gigante! Caraca, gigante! Não sei não, mas eu estou pensando que você vai ter que ir andando, senão eles vão continuar spawnando aí. Ah, ela dá um espaço para você andar? Caraca, gigante! Positivo, Hope! Caraca, gigante! **** O que é isso? Ah, isso ai precisa... Eita! Isso ai precisou demais! Caramba, agora veio de galera! Eu tenho que parar de beber essa poção do xamã aí. Tá tendo um sonho muito cabuloso. Caramba, muita gente! E não para de vir! Ali em cima. É isso ai galera! Mais uma missão finalizada em visão de gelo. No próximo vídeo a gente vai trazer mais novidades para vocês. Até lá! Valeu!